Eu queria entender o que passa na sua cabeça. Desde quando você acredita na justiça? Não muda de conversa. Pelo que eu estou entendendo, você quer um acordo. Que tipo de acordo? No meu caso, você sabe que o juiz será comprado e vai sentenciar ao meu favor. Estou te dando uma oportunidade de eu não te derrotar e você não perder seu emprego na Simon S.A. Claro, uma alma tão bondosa e generosa como a sua não me deixaria desamparada. Não é mesmo? Como sempre. A diferença é que eu não sou mais sua sócia. Você não manda mais em mim. Não me intimida. Como sempre, blefando bem. Mas não comigo, Carla. É pegar ou largar. Largo. Aliás, o que vem de você eu já larguei faz tempo. Volta aqui. Como é? Por favor, doutora Carla. Vamos nos comportar como adultas. Só existe uma criança entre nós. Prepotente. Egoísta. Insegura. Ah. E com medo de perder. Com medo de perder? Não tenho medo da concorrência amadora. Não subestime as pessoas, doutora Márcia Tavares. O tempo passa, as cicatrizes curam e as pessoas ficam mais fortes e espertas. Espertas. O meu cliente pode repassar o dobro do que o seu está pagando. Muito pouco. Atropelamento seguido de morte com a intenção de matar, já que todos os integrantes do carro estavam alcoolizados. Teve mais um agravante. A polícia chegou no local dando flagrante delito nos seus clientes. Por isso que você está tão preocupada? Você sabe que eles vão ficar dois dias na cadeia e pagarão com serviços sociais. Eu não sou tão ingênua. Aceita a proposta do meu cliente e nos daremos bem. Claro. Menos a família das vítimas. Uma mãe que perdeu o marido e um bebê de dois anos. Uma filha de 16 que perdeu a mãe de 32. Ainda tem dois que estão em estado grave no hospital. Dará 32 anos de prisão. Mas o que te interessa é a notícia da internet. O problemão com as ações do Grupo C de Global. Seja profissional. Eu estou sendo bondosa com você por conta do tempo que trabalhamos juntas. Se eu tiver que a jure, não vou ser tão boa assim. Eu vou passar por cima de qualquer um para defender o meu dinheiro. Eu sei. Então, é justamente por te conhecer tão bem que eu gravei toda a nossa conversa e enviei para a minha sócia. Você não é louca, Carla. Eu acabo com você. Nos vemos no júri. Prova elícita, doutora Carla. Sigilo advocatício. Você já ouviu falar? Sim. Mas não custa tentar. Vamos ver o que o júri vai achar dessa gravação. Você mudou de personal style? Você não se vestia tão mal assim. Pensar que fui eu que queria essa cobra.